ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Manaus tem temperatura de quase 39 graus e número de incêndios em vegetação se multiplica. Só este mês são 140. Chacina no Jorge Teixeira, dois suspeitos de envolvimento são presos. Outros três homens, que seriam os autores dos disparos, seguem foragidos. Na Avenida do Turismo, três pessoas da mesma família ficam feridas em acidente no domingo. Governo firma parceria com as prefeituras para incentivar educação no interior do estado. Em cinco anos, cresce no Amazonas o número de casamentos de jovens com menos de 18 anos de idade. E ainda, prejuízo milionário deste da Arena da Amazônia pode passar da casa dos 4 milhões de reais e governo quer privatizar o estádio. O Jornal em Tempo desta segunda-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Nesta época de calor amazônico, o número de incêndios em área de vegetação costuma aumentar. Só em setembro já são 140, uma média de 7 por dia. Pelo menos dois incêndios em terrenos baldios foram registrados hoje. Um na Avenida Caco Caminha, zona centro-sul, e outro na zona norte. Aqui, os bombeiros foram acionados ainda na madrugada. Mas pela manhã, o fogo reacendeu e a fumaça voltou a ficar forte. Isso é a terceira vez, então a gente fica preocupado, né? Como foi a última vez que aconteceu, sem ser agora, foi na sexta-feira. Eu cheguei do trabalho preocupada com a minha filha que estava dentro do apartamento e essa fumaça estava um absurdo lá. Na noite de ontem, uma casa na zona centro-oeste também pegou fogo. Os vizinhos tentaram controlar as chamas antes da chegada dos bombeiros. A gente ligou para o bombeiro, todo mundo correu e os vizinhos arrombamos o portão para jogar em água da piscina, apagar o fogo. Aí depois os bombeiros chegaram e tomaram providência. Só no domingo foram registrados 12 incêndios, a maioria em terrenos baldios. Segundo o Corpo de Bombeiros, foram registradas em 2014, 304 ocorrências em áreas de vegetação. Esse ano, até setembro, já foram cerca de 250. Para o mesmo período do ano passado, nós estamos com um número mais elevado. Nós estamos com a média diária, nesse mês de setembro, de 6 a 7 ocorrências por dia. O sistema de proteção da Amazônia estima que o verão dure até novembro. Por isso, a população deve tomar alguns cuidados a fim de evitar os focos de incêndio. Eles podem estar capinando o terreno e deslocando esse material para outro ambiente, pedindo ajuda da prefeitura, dos carros de lixo, caminhão de lixo, para que não haja a queima desse material no seu terreno. Para os próximos dias, a previsão é de calor intenso. Na sexta-feira, a temperatura deve chegar a 39 graus. E hoje, Manaus bateu novo recorde de calor. Por volta das duas horas da tarde, segundo dados do IMET, a capital amazonense registrou o pico de 38,9 graus. A temperatura mais alta do ano até agora. Alguns termômetros da cidade chegaram a marcar 40 graus. E a sensação térmica passou dos 41 graus. Essa segunda superou o último dia 13, que teve oficialmente 38,2 graus de temperatura, com sensação térmica de 41 graus. E olha, segundo os meteorologistas, o calor deve continuar. Amanhã, a mínima aqui na capital vai ser de 28 graus. Eu falei a mínima. Confira agora na previsão do tempo. Em Manaus, a terça-feira vai ser de tempo claro a parcialmente nublado. Mínima de 28 e máxima de 38 graus. Em Manacapuru, Itacoatiara e Itapiranga, o tempo amanhã vai ser claro a parcialmente nublado. Mínima de 25 e máxima de 38 graus. O governo do estado firmou uma parceria com as prefeituras do interior para investir em educação. Foi hoje aqui na capital. A ideia é melhorar os indicadores da educação básica na capital e no interior. O governo do estado firmou um pacto com as prefeituras, que agora vão trabalhar em parceria para melhorar a qualidade do ensino e o rendimento dos alunos de ensino fundamental. Um dos problemas que devem ser resolvidos é a distorção idade-série. É quando o aluno está numa série inferior para a idade dele. Nesses casos, muitas vezes ele abandona a escola. É impraticável que esses alunos continuem estudando, com quase todos os alunos da rede distorcidos. Manter esses alunos dentro da sala de aula, no nível adequado, na idade adequada, senão a gente não vai conseguir avançar. A meta é que o crescimento no índice de desenvolvimento da educação básica fique em 0,6 pontos até o final de 2019. Quando esse alunado chegar para a rede estadual, ele já vem num determinado nível capaz de dar prosseguimento e aí a gente vai corrigindo escada a escada em cada um dos níveis até chegar no ensino superior. Hoje o governo entregou 28 mil tablets para professores das redes públicas municipais, que devem ajudar no processo de ensino-aprendizagem. A realidade não se encontra, a educação não se encontra muito bem. E para que melhorem, pelo menos essa ferramenta vai trazer um pouco de melhoria a mais para nós, principalmente nós professores. Uma professora aproveitou a cerimônia para cobrar investimentos na educação infantil. Um outro grupo de professores fez uma manifestação do lado de fora para cobrar reajuste salarial. A reposição salarial foi descartada este ano devido à crise financeira. Depois do intervalo, o governador confirma que a Secretaria para Pessoas com Deficiência vai se juntar à Secretaria de Assistência Social. E dois suspeitos de envolvimento em chacina no Jorge Teixeira no último sábado são presos.